Música Empresas lançam campanha conjunta para prevenir acidentes com cães no Paraná. O estado registra uma média diária de 115 ocorrências. No Caçadores de Notícias, a Vila do Colono, em Piracuara, onde são produzidos alimentos artesanais com produtores da região. Um técnico informático de 29 anos morreu atropelado no Capão da Embuia nesta segunda-feira. O caminhoneiro que o atropelou estava bêbado e foi preso em flagrante sem direito à fiança, já que atropelou o pedestre em cima da calçada. A polícia de São José dos Pinhares interviou adolescentes de 15 anos que atirou num caminhoneiro durante um assalto a um posto de combustíveis. Um garoto alegou que o tiro foi acidental. O coletivo terá novidades para o clássico atletivo do próximo domingo. Além do atacante Cason, Geraldo e Rão Wiberg, que com a disposição se estiverem com a documentação indica. O caro Dupes que não é mais o treinador do Atlético Paranaense, de acordo com o conselho administrativo, Alberto Valentim assume o cargo interinamente. Fica a dúvida para quem vai comandar o furacão contra o Coletiva no domingo. Nas páginas da tribuna.